A Organização Mundial da Saúde quer eliminar a gordura trans de alimentos em todo o mundo, viu? É que esse tipo de gordura, claro, pode trazer riscos à saúde de todos nós. Ela deixa os alimentos mais crocantes, garante a textura e aumenta o prazo de validade dos produtos. Está em quase todos os alimentos industrializados, salgados e outras guloseimas. Nós gostamos do salgado, então nós esquecemos da parte que prejudica a nossa saúde. É muito difícil resistir. Estamos falando da gordura trans, produzida industrialmente e considerada a grande vilã da saúde. Quem ingere em excesso alimentos com gordura trans aumenta em 21% o risco de doenças cardíacas e as mortes em 28%. O principal risco seria o aumento do LDL. Se nós aumentarmos o LDL, existem vários riscos. A obesidade seria 1%, tá? Problemas de doença cardíaca, por quem entope as artérias, aí corre o risco de um AVC ou até mesmo um infarto. Salgadinhos, frituras, biscoitos, doces, sorvetes. A gordura trans está presente em quase tudo o que se vende no supermercado. Mas calma, o objetivo não é proibir esse tipo de alimento, que deveria representar no máximo 2 gramas de tudo o que ingerimos ao longo do dia. A meta é promover um consumo consciente e incentivar a substituição por alternativas mais saudáveis. Hoje em dia no mercado existem vários alimentos que não têm esse alto teor de gordura trans e que também têm um teor baixo de sódio, que é outra coisa importante do consumidor olhar no rótulo do alimento atrás, porque isso também influencia. Aumento de pressão arterial, então também é um risco à saúde. É possível? Sem dúvida, super possível. Depois de reduzir drasticamente o consumo de gordura trans em casa, Dayana conseguiu eliminar cerca de 40 quilos. A solução foi mudar a rotina alimentar. Toda a família teve que se reeducar. Hoje, Dayana, o marido e até os filhos aderiram ao estilo de vida mais saudável. Existem tipos de alimentos assim que são balanceados nutricionalmente, falando. A gente até encontra, mas tem que apreciar com muita moderação, porque o que eles não têm de gordura, eles têm de sódio. O que não tem de um, tem do outro. Sempre tem um compensando. Então, pode, mas não todo dia e a quantidade certa. E gastando pouco também, porque as pessoas acham que fazer dieta é gastar muito. Não, não é. Você consegue ter uma vida saudável, gastando menos do que você gasta com as guloseimas. É isso aí. Mais do que fazer uma dieta, eu acho, pessoal, que é uma reeducação alimentar. Repensar a forma como você se alimenta, a sua relação com os alimentos. Por isso que no nosso quadro agora vai, né, Jéssica, Tabas e eu, estamos repensando nossa vida. A partir do momento que você começa a olhar para esses alimentos, muitas vezes são sedutores, embalagens muito bonitas, né. Aquela velha máxima. Vamos abrir menos e descascar mais. Ou seja, consumir mais produtos aí que vêm da natureza, mais verduras, legumes, frutas. E quando vai fazer ali as carnes, por exemplo, deixa de lado o óleo vegetal. Vamos apostar, melhor dizendo, aí no frango grelhado ou então na carne assada, justamente para diminuir também o índice de gordura. Nosso corpo não precisa disso. Não precisa do açúcar, não precisa de gorduras ruins, só de coisas de qualidade. Então, cabe a você. Qual adulto você quer ser? Qual futuro você quer ter quando o assunto é a sua saúde? Pare e pense que sempre dá tempo de começar. Faça como eu. O primeiro passo é difícil, a manutenção às vezes é um pouco complicada. Mas depois que isso se torna um hábito, aí eu te garanto, os louros são muito grandes. Você vai ter muitas coisas positivas e vai comemorar depois.